Olá, bom dia! São 10 horas e 53 minutos em Manaus. A partir de agora começa mais uma edição do programa da sua comunidade. Hoje, como sempre, ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, a equipe deste programa que é dedicado ao seu bairro, a sua comunidade e ao seu município está aqui a postos para levar até você as principais informações da capital e do interior. Você que se liga com a gente em Manaus, obrigado pela audiência à Zona Norte, Santa Eteovina, Monte das Oliveiras, Cidade Nova. Você que está na Zona Leste, lá no Alfredo Nascimento, no Zumbi, no São José, é sempre bom contar com a audiência do Educandos. Você que nos assiste aí no Amarelinho, na Feira da Panaí, quero mandar um alô muito especial à Dona Maria Laura, que é a mãe do Vandame. Dona Maria fez aniversário ontem, o Vandame esqueceu de avisar, Dona Maria, não sei porquê. Ele disse que esqueceu, mas tudo bem, está valendo hoje aquele alô especial e aquele abraço e feliz aniversário para a senhora Dona Maria Laura. Também não posso esquecer do seu José Lima. Seu José Lima, que é o querido pai da nossa Luana Lima, produtora aqui da TV em Tempo. Seu José Lima está completando 76 anos e felicidade, hein, Seu José? Muita saúde para o senhor, que é o chefe dessa linda e bela família da Luana Lima, Seu José. E ontem foi o dia da Cris Lima, irmã da Luana Lima, todo mundo fazendo aniversário. Quando a gente faz, manda aquele beijo especial de aniversário aqui no programa agora, o programa da sua comunidade. Eu, especialmente, quando a Márcia Lasmar está de férias, sinto muito, mas muito a falta dela nesses momentos, porque é o momento daquele beijo, peixinho, coração explode, aquela alegria gostosa, aquela coisa bacana. É claro que hoje a gente vai ter que improvisar de uma maneira bacana. Enquanto a Márcia Lasmar curte as férias dela lá nas praias do Nordeste brasileiro, eu vou ter que chamar aqui a Priscila Gama. É, Priscila Gama, que está interinamente na apresentação do Boletim em Tempo. Chega aqui comigo rapidamente, Priscila, corre pra cá. Não tem moleza aqui, você sabe que aqui é desse jeito, programa ao vivo, tem dessas peculiaridades. Tira o crachá, Priscila, tira o crachá, já deixa aí com o Eduardo Asfora e corre pra cá. Já vem desfilando, tá vendo, diretor Ivan Nascimento? Essa é obra sua. Priscila Gama, chega pra cá. Hoje, Priscila, especialmente, eu já falei aqui pro meu amigo Vandami que a câmera móvel é aquela ali, né? Que ele deve nos enquadrar nessa, que ele tem que ir ali pra aquela câmera, essa que a câmera roubou. Tudo bem? Você é a primeira vez aqui no estúdio do Agora? É, assim, desse jeito sim. Desse jeito como? Dessa forma. E aí, tudo bem? Tudo. Como é que está a apresentação do Boletim em Tempo, campeão de audiência aqui nas manhãs do nosso SBT Manaus? Tudo já é um desafio, né? Mas o importante é levar a notícia pra quem está em casa, pra quem liga a televisão logo nas primeiras horas da manhã. O nosso desafio é esse, é passar com credibilidade a notícia. Responsabilidade grande também, né? Exato. Como foi, assim, de pegar essa responsabilidade, assim, de supetão, de surpresa e matar no peito e fazer esse gol? Na verdade, a gente nunca espera, né? Nós, a gente que ama essa paixão que é o jornalismo, nós não esperamos o que vem, né, lá pela frente. Mas, assim, veio de surpresa, mas costumo dizer que eu vivo intensamente aquilo que vem em minhas mãos, as responsabilidades que são confiadas e aí vamos ver no que vai acontecer. Eu já mandei pedir aqui o microfone, o João tá chegando aqui. Chega aqui, João, meio penso hoje. Por que tá andando meio penso hoje, João? O que que aconteceu, João? O que que aconteceu? Nada. Mas não aconteceu nada? É impressão sua. Então tu sai aqui pela Ilharga, por aqui. Vamos lá, Rudy Van Halen. O João vai sair aqui, vai lá, João. Desfilando no agora, meu amigo João. Muito bem. Agora vem cá, vocês planejaram isso, né? Quem planejou? Você e você, o diretor Ivan Nascimento. Não, eu não tenho nada a ver. Bota a culpa lá no diretor Ivan Nascimento, que é ele que tem a ver com isso aí. Eu tenho que retocar a maquiagem. Mas não precisa retocar. A gente tá falando de uma responsabilidade interessante. Você é uma jovem que tá encampando nesse momento o jornalismo, jornalismo da TV em tempo. Não é à toa. Nós somos o segundo lugar consolidados em audiência. O Boletim, que é um jornalístico que nós temos matinalmente aqui, é líder em audiência nas nossas manhãs. E a gente tá falando de uma jovem que tem a responsabilidade de levar os nossos telespectadores pela manhã. É claro, em substituição, a Márcia Lasmar, que apresenta esse programa, mas que teve essa responsabilidade e que tá mandando muito bem. É por isso que a gente te trouxe aqui nos estúdios do Agora pra saber se realmente você tá preparada pra fazer essas coisas que você anda fazendo, menina. Olha, eu costumo dizer que a gente nunca tá preparada, né? A gente tem que se preparar. Olha aí, olha aí. Olha o discurso ensaiadinho aqui. A gente nunca tá preparada, Amaral. Mas assim, quando a gente vive aquilo de paixão, de alma, de corpo, de alma, acho que tudo acontece. Então, assim, eu gosto de fazer o que eu faço. É isso. Eu me encontrei. E eu acredito que com o passar do tempo, a minha afinidade vai ser muito maior do que é hoje. E assim, esse é um desafio e eu pretendo passar com credibilidade tudo da forma que tem que ser passado. Pra quem assiste os programas do SBT Manaus, do TV em Tempo, tanto o programa Agora, através de uma reportagem, como os links ao vivo, né? No Jornal em Tempo e agora na apresentação do Boletim em Tempo, que é todo dia às 10 da manhã. Já tá mexendo a sobrancelha? É. É uma beleza, né? Eu penso em você, Amaral. Você é minha inspiração. Aí, vem um pouquinho pra cá. Eu olho pra câmera e aí eu faço assim antes. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu acredito que pra essa nova geração de jornalistas vale muito e cabe muito a versatilidade. Tem que saber fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E não ter medo de aprender, né, Amaral? Não ter medo também de encontrar os erros. Tem que ter sede pra isso, né? Tem que ter sede de aprendizado, sede de conhecimento. Isso faz parte, aliás, da nossa rotina todos os dias, até ficar de cabelo branco e gagar, sem saber muito bem o que falar. Ainda não tô assim, mas vou ficar, se Deus quiser. No jornalismo, que é aquilo que eu também gosto de fazer. São 10 horas e 59 minutos. Você sabe que na abertura do programa Agora, a gente tem algumas peculiaridades aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, mais pessoal. Qual peixe mais você gosta de comer? Peixe? Ah, é bem difícil. Eu gosto... Frito? Peixe frito eu gosto de jaraqui. Bem croque-croque. Jaraqui crocante mesmo, né? Isso, aquele de fazer igual... É isso, Dona Maria Laura, querido Vandame? Acertei o nome da sua mãezinha, né? Pra Dona Maria Laura, pro seu José Lima, de 76 anos, que é o pai da Luana Lima, e pra Cris Lima, que fazem aniversário hoje, com a participação especial da Priscila Gama, na abertura do programa da Comunidade Me Dá Cá. Esse microfone que tem beijinho jaraqui crocante, Ricardinho. Vamos ressuscitar esse beijinho, Priscila. É contigo, quero ver um beijinho. É, como que é beijinho? Beijinho jaraqui crocante. Pode pesquisar a Marcela de Mara. Ah, lógico. Todo mundo tem que ter uma inspiração. Na câmera 2, Priscila Gama, me ajudando enquanto a Marcinha aproveita as praias do Nordeste. Eu acho que esse beijinho pode ser assim, ó. Eu não soube que eu vou falar. Vamos tentar de novo. Quando a gente não consegue, a gente tenta mais uma vez. Vamos lá, vamos lá. Prepara aí, Ricardinho. Aquecimento. Valeu, Priscilinha. Sucesso, viu? Prazer tê-la aqui com a gente no Agora. Vamos em frente. São 11 horas em ponto. Essa foi a Priscila Gama no comando do Boletim em Tempo, nas férias da Marcia Lasmar, que, volto a dizer, está comendo camarão à torto e à direita. Não é brincadeira, não, a Marcinha. Beijo, Marcinha. Sentimos sua falta aqui. São 11 horas e um minuto. O diretor Ivan Nascimento consultou o GPS da Marcia Lasmar. E onde ela está, diretor Ivan Nascimento? No Recife. Ela podia mandar uma foto pra gente agora aqui, né? Igual fazem os nossos telespectadores. Cobra dela aí, diretor Nascimento. Foto de Marcia Lasmar, direto do Recife, pra gente acompanhar as férias dela. Vamos aperrear a Marcinha hoje. Não é brincadeira, não. Enquanto isso, você que está em casa, ligado com a gente, acompanha os destaques de hoje do programa da comunidade. Como este, olha. Lamentavelmente. Mãe e bebê foram encontrados mortos na Betânia, zona sul da capital. É algo que ainda precisa de explicação. As primeiras informações que a gente tem é de que a mãe acabou se matando, tirando a própria vida, mas a morte do bebê ainda é incerta. Não tem uma explicação lógica. Estão cogitando que a criança de apenas três meses tenha morrido de fome. É uma história trágica que a gente vai tentar contar pra você ao longo desta edição do Agora, que traz ainda a reviravolta no caso do bebê jogado no Rio Negro. O pai da criança, o Josias Alves, esse que aparece nas imagens, confessou formalmente à polícia que jogou o próprio filho no Rio Negro. O que traz uma verdadeira reviravolta para o caso, que teve depoimentos que foram ali confrontados, acariações, e dentro de todo esse aspecto do inquérito policial, o que a gente traz hoje é a confissão de um pai que admitiu a polícia na presença dos três advogados que jogou o próprio filho de quatro meses no Rio Negro. A gente vai trazer os detalhes ao longo dessa edição. Além disso, você vai acompanhar Destaque de Polícia na tela do programa. Agora, foi preso o chefe do tráfico no Zumbi. Segundo a polícia, este homem que aparece aqui na tela, que está ali com cara de mal, fazendo as vias de fortão, na verdade é um traficante perigoso, também responde por homicídio e segundo os policiais, além de fazer tudo isso, ele recrutava mulheres para o tráfico de drogas, é perigosíssimo. E chegava com a mulher ali e dizia, olha, eu tenho uma promessazinha aqui pra ti, tu vai ganhar muito dinheiro se fizer a entrega desse carregamento de drogas ali pro São José. Era desse jeito que ele atuava, só que a casa caiu e essas três mulheres aqui eram três que eram usadas por ele pra fazer o tráfico de drogas e muitas outras que a polícia ainda está investigando. A Destaque que você acompanha ao longo desta edição. O programa agora também vai trazer pra você o descaso. As imagens do descaso no careiro da várzea. Você observa nessas imagens caixas d'água, encanamento, bomba d'água, tudo isso aqui, segura essa imagem, faz parte do esforço dos moradores do careiro da várzea pra ter água em casa. Isso porque o fornecimento do líquido, que é responsabilidade da COSAMA, está complicado e já faz tempo. É uma reportagem especial que a nossa equipe mostra nesta edição do programa agora, o programa da sua comunidade, que conta com a sua participação e audiência. Ligue 33073951, 33073952. Participe com a gente pelo nosso número do WhatsApp. Faça a sua denúncia porque o programa agora, o programa que tem a cara da sua comunidade, que conta com a sua participação, já está no ar.